Música Cheguei minhas joias, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ned Guzman, bem vindos ao meu canal para mais uma aula. Hoje é mais uma dica aí que eu vou dar para vocês, é uma aula super rápida para você que gosta de fazer bolsa de crochê e não encontra na tua cidade a alça para colocar na bolsa Hoje eu vou te ensinar a fazer uma alça de crochê linda, fácil, rápida de fazer para você colocar aí nas tuas bolsas. Para fazer essa alça eu vou utilizar o fio náutico da Círculo eu trabalhei essa aqui que já está pronta na cor bronze que é a 7404 essa cor que eu estou mostrando para vocês é a terracota a cor 7529 Para a confecção da alça nós vamos precisar de dois mosquetões Esse daqui mede 25 milímetros e você vai precisar para prender na tua bolsa Se você não quiser utilizar o mosquetão você pode também usar argolas que também vai dar certo Eu vou trabalhar com agulha para crochê 4,5 milímetros para que o ponto fique bem apertadinho Uma agulha de tapeceiro para arremate dos fios e um isqueiro para queimar as pontas Já vou pedir minhas joias para deixar um gostei aqui no canal E se ainda não se inscreveu se inscreve agora e ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos Agora que você já sabe os materiais vamos para o passo a passo Para começar nós vamos amarrar o fio nessa parte do mosquetão Deixando um pedaço aí suficiente para que depois você coloque na agulha de tapeceiro e faça o arremate Aqui eu vou dar dois nozinhos bem apertado na parte do mosquetão Um nó e depois você dá um segundo nó Aperta bem Aqui essa ponta do fio você puxa para o esquerdo, para o lado esquerdo E nós vamos trabalhar cobrindo esse nozinho aqui já um ponto baixo Importante que você puxe um pouquinho aqui para o meio E vem aqui ó, puxei o fio Já dou um nozinho de correntinha aqui E esse aqui eu vou puxar bastante para ele ficar bem apertado Aqui esse primeiro eu não conto como ponto baixo Vou lá por dentro da argola, puxei o fio Faço o primeiro ponto baixo Observa que o ponto baixo já está cobrindo o nozinho Depois um segundo ponto baixo Também já estamos cobrindo aqui o fio de acabamento E o terceiro ponto baixo Se você quiser trabalhar com o barroco ou com o barbante Você vai fazer ponto baixo suficiente para cobrir toda a argola Aqui no fio náutico, nesse caso, eu só precisei de três pontos baixos Chegando no final, uma correntinha Eu vou virar o trabalho dessa forma aqui ó Para dentro da mão O giro vai ser sempre feito desse jeito aqui E vou trabalhar três pontos baixos Ponto baixo sobre ponto baixo Um No próximo ponto Dois No próximo ponto Três pontos baixos É só isso, gente Não tem mistério Fiz uma correntinha Girei para dentro da mão E sigo Um ponto baixo Dois E três O terceiro você vai pegar aqui ó Você vê que tem duas alcinhas Você pega nessas duas alcinhas Fiz os três pontos baixos Uma correntinha Girei de novo para dentro da mão E sigo Um ponto baixo Dois Dois E três Já aprendemos a fazer a nossa alça Uma correntinha Girei Um ponto baixo Dois E três Olha como vai ficando Gente Novamente Uma correntinha Girei para dentro da mão Um ponto baixo Dois E três E três Importante que você faça o ponto bem apertado Para que essa alça não ceda muito Aí depois que você colocar o peso na bolsa Tá? E eu vou seguir fazendo Uma correntinha Girei Um ponto baixo Dois E três Vou fazer mais uma vez Uma correntinha Antes de girar Você faz a correntinha Tá? Virei Para o lado da mão Um ponto baixo Dois E três Antes de virar Eu faço Uma correntinha Girei para dentro da mão Um ponto baixo Dois E três Nessa sequência Você vai trabalhar Aí Uma alça De mais ou menos Um metro e dez Eu vou fazer um pouquinho mais Vou voltar Para finalizar com vocês Vou mostrar outra pronta E aí Como nós vamos encerrar Com o outro mosquetão Então pessoal Segui trabalhando Por mais alguns centímetros E você vai continuar Fazendo O mesmo trabalho Fazendo ponto baixo Aqui Fez a correntinha Virou Três pontos baixos Um Dois E três Eu não mudei nada Eu continuo com o mesmo Passo a passo Uma correntinha Viro para dentro Viro para dentro da mão Três pontos baixos Um Dois E três Nesse formato Você vai trabalhar Até atingir O tamanho da alça Que você necessita Para o seu trabalho Uma dica que eu dou Essa alça aqui Ela tem um metro e dez É um tamanho legal Porque esse ponto Ele vai ceder Um pouquinho Com o peso da bolsa Se você quiser fazer Alça de mão Você vai medir O tamanho que você quer O tamanho necessário E aí você vai Encerrar o seu trabalho Como que a gente vai fazer Digamos que eu trabalhei Aqui um metro e dez Aí chegando no final Nós vamos encerrar Aqui colocando O outro mosquetão O que que eu faço Uma correntinha novamente Giro do mesmo jeito Para dentro da mão E agora nós vamos aplicar O outro mosquetão Aqui ó Juntei Aqui por baixo Coloco o mosquetão Por baixo Da peça Depois que eu fiz A correntinha Eu volto No ponto baixo E passo Dentro do mosquetão Puxei o fio Aqui pra frente Passo na laçada Fazendo um ponto Baixíssimo Uma correntinha Vou no próximo Ponto baixo Passei no ponto baixo Passei na argola Puxei o fio Passo na laçada Que tá na agulha Fazendo um ponto Baixíssimo Uma correntinha Vou no último Ponto baixo Passei no ponto baixo Passei na argola Puxei a laçada Passo na alcinha Que tá na agulha E faço uma correntinha Pra encerrar Olha como vai ficar preso O mosquetão Na outra alça Agora eu vou cortar O fio E vou puxar Aqui E você vai ter Aí O mosquetão Dos dois lados Iguais E agora eu vou mostrar Pra vocês Como vamos fazer O acabamento Aí Com o isqueiro E com a agulha De tapeceiro Pra fazer o acabamento Você vai colocar o fio Na agulha De tapeceiro E nós vamos fazer O arremate Essa parte aqui É a parte onde nós encerramos Onde nós acabamos De fazer os pontos Baixíssimos Prendendo O mosquetão Você vai virar Pro outro lado E você vem aqui Por dentro E você vai passar Esse fio Aqui por dentro Dessas alcinhas Aqui Ó Passei o fio Com a agulha De tapeceiro Puxa Ele vai demorar De passar Porque tá bem apertado Mas você vai puxando Ó Puxei o fio Ajustei Aqui agora Eu vou cortar Essa ponta É só isso Gente Tá Cortei Com o isqueiro Eu vou queimar Esse fio aqui Cuidado pra não Queimar o ponto Do crochê Tá Agora você vai só Colar Aqui por dentro E aí já Arrematamos Esse lado O outro lado Onde nós Iniciamos o trabalho Se você lembra Nós fizemos O ponto baixo Já cobrindo Esse fio Portanto Você não vai precisar Da agulha De tapeceiro Apenas você vai cortar E do mesmo jeito Com o isqueiro Você vai queimar Essa ponta Até ela derreter Próximo do ponto E aí Com o isqueiro Você já faz Isso aqui Já cobre E já cola O fio Essa aí pessoal Tá pronta Nossa alça Essa aqui De ombro Tá medindo Um metro e dez Como eu falei Pra vocês Essa aqui Alça de mão Se você for fazer Ela tem Trinta e oito Centímetros Mas como eu falei No decorrer da aula Você pode fazer No tamanho Necessário Aí pra tua bolsa E essa foi A nossa aula de hoje Essa dica Pra você fazer A alça Da tua bolsa Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Deixa um gostei No vídeo Se inscreve no canal Se ainda não é inscrita Se ainda não é inscrito E ativa o sininho Pra receber notificações De todos os vídeos Um beijo no coração Muito obrigado Pela companhia Que Deus abençoe A vida E as mãos De todos vocês Valeu Minhas joias Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau